Música Café com prosa, com Haroldo Bonfá Música Bem-vindo ao Paracato Rural Ao olhar as categorias de café, é comum ver em sua descrição informações como encorpado com notas de chocolate, acidez acentuada, entre outras definições Essas características são averiguadas durante o processo de degustação Também conhecido como cupping, ele nada mais é que a experimentação da bebida por profissionais visando classificá-las para avaliar a qualidade do produto Essa avaliação é uma parte fundamental na cadeia de produção cafeeira pois é por meio dele que os consumidores saberão os atributos da bebida que irão consumir O cupping é realizado por um grupo de especialistas treinados em análise sensorial e geralmente ocorrem em um laboratório, onde as amostras são preparadas Camila Arcanjo, profissional do laboratório Grupo de Avaliação de Café, GAC explica que esse momento deve ser preparado com muito cuidado para não ocorrer variações durante a avaliação O ideal é que uma pessoa diferente da degustadora prepare a prova pois assim evita-se que o avaliador tenha informações prévias sobre o produto O ambiente deve ser livre de distrações, como sons ou cheiros para que o profissional em degustação de café não tenha seus sentidos alterados Ao experimentar a bebida, o avaliador deve procurar pelas chamadas notas sensoriais Ao experimentar a bebida, o avaliador deve procurar pelas chamadas notas sensoriais Camila compara essa característica com os acordes de uma música formada por tons específicos e reconhecíveis Da mesma maneira, ao percebermos certas propriedades na amostra Já reconhecemos onde ela se encaixa, sua qualidade e os seus defeitos O profissional da prova precisa estar atento ao café como um todo pois seus sentidos precisam funcionar de maneira integrada sem que um interfira no outro E agora vamos falar do mercado do café O economista Aroudo Bonfá, da Faros Consultoria disse que na segunda semana do mês de junho o mercado de café em Nova Iorque sofreu muito Ele comenta também sobre a influência do inverno no mercado do café Bom dia Aroudo, conta mais detalhes aí pra gente Bom dia Francis, bom dia Paracatu Rural Começamos aqui mais uma semana Uma semana que promete ser fria Essa frente fria aparentemente ela não vai atingir áreas de café congeada Porém já está iniciando aí o inverno, começa no dia 21 de junho Vai até setembro, como todos nós sabemos E com isso é normal nessa época do ano Mas pode trazer sim, mais uma vez, enorme volatilidade Por falar em volatilidade, o mercado de Nova Iorque principalmente Sofreu bastante essa semana Eu acho, acredito que a principal razão disso Foram os números que o governo americano soltou da safra brasileira É um número de 64,5 milhões de sacas Agora pra essa safra que estamos colhendo agora É um número grande de Conilon Ele está falando aí em 23 É um número grande de Arábica Ele está falando em 41,5 É importante lembrar que esses números são dos importadores Eles têm interesse sim em que tenhamos Ou tenham uma visão internacional de que nós temos aqui muito café Não sabemos A safra continua acolhida da safra Nós estamos aí em uns 25% O Conilon está bem mais adiantado do que isso O Cuiar normal nessa época do ano Mas tudo isso gera aí problemas Problemas de preço e problemas também de volume Por falar em volume, saíram os números da exportação da Secafé Números baixos, 2,8 milhões de sacas Porém, no acumulado de 12 meses Você tem aí 40 milhões de sacas É um número extremamente significativo Se você pegar esses 40 milhões de sacas Somar com um consumo interno Vamos supor aí 21 milhões Só 40 de exportação com 21 Você tem aí 61 milhões de sacas É um número extremamente significativo Pra você manusear Pra você comprar Pra você processar E tudo isso é muito importante pra nós Que estamos aí nessa lida diária Por falar em lida diária Temos aí o dólar O dólar terminou essa sexta-feira Bem quase 5 4,97 Durante os pregões Ele chegou a romper 5 O número do boletim Focus Na última segunda-feira Era de 5,05 pro final do ano Ou seja, tá bem dentro Uma vez que tenhamos todos Esse problema enorme Enorme Você tá falando aí De estag inflação Que seria uma inflação Com uma estagnação Com uma redução Do processo produtivo Isso é mundial Esse é um problema Que estão todos Extremamente aflitos E obviamente O Brasil também Em cima disso Retomaram Os problemas De Covid Na China No começo de junho Eles tinham falado Que eles iam liberar Que eles iam fazer isso Mas Xangai Detectou novos casos E com isso Fez aí Alguns lockdowns Importantes Ou seja Não acabou pessoal Muita gente Tá sendo infectado Não sério Ainda bem Graças a vacina Mas é importantíssimo Que a gente ainda Tenha muito cuidado Com isso E de como isso Pode afetar Não só os nossos Colaboradores Como os nossos Entes queridos Isso é muito importante Bom Tenhamos todos aí Uma excelente semana Que se começa Uma semana fria Com bastante trabalho E vamos firme Porque tem bastante espaço Pra todos nós Um grande abraço Saúde Sucesso Mas eu vou dizer Uma coisa Procível É se você quiser Colocar propaganda Azul aqui Nesse programa Olha eu vou dizer Um negócio E vai ter um resultado Bom demais É isso mesmo É facinho Facinho Você pode entrar Em contato Com os meninos Ligando o telefone Desse É o 38 É o 9 9181 0123 Bem fácil É muito bom Porque aí A sua empresa Vai sair dentro Um programa Que é ligado Aí ao homem Pra mulher do campo É nós Que vai estar assistindo E também vai ver Sua propaganda É bom Ou não é So Hehehe Vamos agora Aos abraços Pros ouvintes Telespectadores E internautas André Ribeiro Em Guaxupé Abraço pra vocês Todos aí Valdir Amaral Cortes Maricel Roussen Maris Valentini André Carvalho Rosemary Costa Jussara Cruz Ricardo Nascimento Antônio Pinheiro Valdir Amaral Cortes Também pro Leonardo Franca Luiz Franco Círio Marquesan Isabela Santos A Gabriela Souza Gabriela Souza Cavalcante João Paulo Santos Freitas Rafael Hertal Olavo Oliveira Também pra Iana Flávia Gonçalves Iane Souza Guilherme Luiz Luciano Mota Ivan Correia Rafael Correia Marco Yuri Lima Rafael Andriele Também tem A Evely Beatriz Thaís Lima E João Jerônimo E pros nossos ouvintes Lá no Entre Ribeiros Lembre-se de curtir Comentar e compartilhar O nosso conteúdo Em suas redes sociais Seu Paracato Rural Fica por aqui Muito obrigado Pela sua atenção A todos Uma excelente semana Pra minha esposa Paula Um beijo Te amo Paula Você planta e cuida Deus dará o crescimento Até o próximo encontro Deus te abençoe Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracato Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracato Rural Programa Paracato Rural Tchau 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 Tchau